Krause Assistencial apresenta NAP-TV Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre resiliência, sobre essa característica que o ser humano tem de sofrer impactos psicológicos e depois disso poder voltar a si mesmo, se recuperar. Essa espécie de superpoder, digamos assim, que algumas pessoas apresentam de sofrer impactos, traumas em sua vida e depois continuarem, seguirem em frente, superarem esse trauma. Isso aí até é interessante, Matheus, que fazem uma comparação sobre resiliência dizendo que é como se fosse uma mola. O que a gente faz com a mola? A mola a gente aperta, pressiona e quando solta, ela volta e fica igual. Então seria essa capacidade de a gente conseguir lidar com esses problemas e conseguir retomar, voltar, sair por cima. Não sei o que tu acha disso, Diziane. Não sei, me parece assim como se fosse uma plasticidade psíquica, uma flexibilidade psíquica, de partir-se de um ponto, de um trauma, como disse o Matheus, como se o ser humano tivesse essa capacidade de se regenerar emocionalmente e seguir a sua vida mesmo, apesar de certas circunstâncias que às vezes acontecem na vida da gente. Então a gente nota que, claro, algumas pessoas têm mais essa capacidade, outras pessoas têm menos essa capacidade, já por características próprias da pessoa, mas as pessoas podem desenvolver isso, podem trabalhar isso, podem tentar de alguma maneira aprimorar essa capacidade enquanto desenvolvimento, enquanto pessoa, desenvolvimento pessoal mesmo. Embora uns possam ter mais, outros possam ter menos, naturalmente, mas acho que a gente pode pensar também nisso, nessa questão. Que bom que tu tocou nesse assunto, porque realmente nem todas as pessoas possuem a mesma capacidade de se recuperar de seus traumas psíquicos. Me lembrei agora de um trabalho que quem executou foi uma autora, que ela é presidente da Associação Internacional de Psicologia Positiva, onde ela investigou durante muitos anos, afinal de contas, que características são essas que tornam essas pessoas, algumas, especialmente mais capazes de se recuperar. E, dentre os achados dela, ela encontrou um, que é muito belo, por sinal, que é o amor. Enfim, a forma com que as pessoas se conectam com os outros. Ela apontou, então, que a capacidade de se conectar e desenvolver relações positivas com o meio, seja ele familiar, seja ele o meio que for, enfim, é um indicador de bom, de recuperação psíquica, né? Enfim, que as pessoas que possuem mais redes de apoio se regeneram mais fácil, semelhante àquilo que a gente falava, né? Da empatia. Sim. E aí eu fico pensando nessa questão dos vínculos, né? Porque a gente fala de amor, a gente tá pensando em vínculo, né? Então, se a capacidade de ser mais resiliente ou se colocar de forma mais resiliente em determinada situação tem a ver com a maneira como a gente enxerga o amor ou a maneira como a gente vive o amor, né? De onde parte esse amor, né? Parte dos nossos vínculos, dos nossos vínculos primários, da maneira como a gente aprende a amar, digamos assim, desde a primeira infância, né? Então, a importância disso, né? De se pensar como se constrói uma pessoa resiliente, né? A partir do quê, né? Mas então a gente podia ficar pensando que a dificuldade das pessoas serem resilientes poderia estar um pouquinho ligada com esse individualismo, com esse egoísmo das pessoas, de estarem pensando só nelas mesmas. Porque daí, se eu não mantenho esse vínculo, né? Eu não... acabo não construindo essa capacidade de ser mais resiliente. É verdade. Acredito até porque eu uso dessa ideia de que a gente tem que resolver tudo sozinho. Sim. A gente tem que dar conta de tudo, né? Então, de repente, eu não consigo daí... Obviamente que a gente não consegue dar volta e ser resiliente não é fazer tudo sozinho. De maneira nenhuma. E ser resiliente é ter a capacidade também de poder ir lá e dizer, me ajuda. Não consigo, né? Porque eu não estou conseguindo, mas eu quero superar. Então, o querer sair da situação... Então, acho que esse é o principal. Porque a gente vê muito, né? Por aí, pessoas ficando em volta do problema, né? Que daí é a falta dessa capacidade de ser resiliente. Sim. Que é ficar. Aconteceu uma coisa e eu fico, parece, degustando aquele problema. E eu fico em cima dele, só em cima dele. Eu acho que isso também é um... É, não que não se tenha que se debruçar sobre o problema e olhar para o problema para partir dele se sair, né? Mas acho que o que tem acontecido muito é as pessoas ficarem por muito tempo focadas na questão do problema e não enxergarem possibilidades. E aí, eu acho que sim, tem uma relação com os vínculos, né? Com essa dificuldade que a gente vem percebendo, assim, na nossa sociedade atualmente, né? Tanto da empatia quanto de manter esses vínculos, de sustentar vínculos, né? De se colocar no lugar do outro. E aí acaba que justamente, acho que essa questão do individualismo, né? De tudo girar muito em torno, a pessoa ali sozinha ou os núcleos familiares também muito menores hoje em dia, né? Isso acaba com que a pessoa não desenvolva essa questão de lidar com outras pessoas, de se relacionar mais afetivamente com outras pessoas e aí, a partir de então, se tornar uma pessoa mais resiliente, né? Acho que é um emaranhado de conexões, assim, que leva a tudo isso, né? Matheus, tem um termo que tu usa, né, Matheus? Que tu falou, do que quando a pessoa fica no problema, como é que você diz mesmo? Ela se apega, né? Enfim, ela gruda no problema, enfim. Eu gostei desse comentário do Matheus, que é realmente, né? Ficar grudada naquilo, parece que não consegue desgrudar. Isso, isso, é como se tivesse uma cola, né? Enfim, acontece uma situação, seja ela qual for. E, bom, sofrer, às vezes, pode ser inevitável. Enfim, as coisas acontecem. Claro, exatamente. Importante sentir aquilo que se passa. Não é ruim nesse sentido. Bom, seja o que for, a raiva, o medo, enfim. Mas, às vezes, existe uma excessiva fixação no problema, né? Enfim, uma dificuldade de seguir em frente, de mudar de foco, às vezes. E a gente falando assim, pode parecer, nossa, mas quanto tempo, né? Enfim, um dia, dois dias. Bom, às vezes, são muitos dias. E, às vezes, com problemas triviais, no sentido de, bom, perdi uma chave, briguei, falei algo que poderia ser errado, enfim. O que produz uma certa dificuldade, né? Um exagero, digamos, afetivo negativo em cima de uma questão que, bom, poderia, assim, ser de outra forma levada, enfim, adiante. É, me parece aquela questão que a gente vê muito e percebe muito. Às vezes, nós ficamos muito, né? Porque eu, é só comigo, só eu, só comigo que acontece isso. Isso também é um pouco desse grude, desse problema, né? Fico achando que só comigo que acontece esse sofrimento. Só eu que sinto isso. Mas isso é uma coisa que, na hora que tu for dividir, isso também facilita na hora de você adquirir essa resiliência. Outro ponto interessante da resiliência é o crescimento a partir do sofrimento. Muitas vezes, quando a gente sofre, passa por situações difíceis, a gente começa a aprender os nossos limites. Até onde a gente consegue ir. E eu acho que isso também é ser resiliente. Sofri, passei dificuldade, tive problemas, ok. Bate na poeira e vamos começar de novo, né? Acho que é um pouco isso. Acho bem interessante isso que tu trouxe, né? Porque se a gente for pensar no que é resiliência, o que é essa força psíquica, né? Enfim, pode passar a impressão de que seria passar pelas adversidades sem senti-las, né? Sem sofrer, né? Enfim, completamente imune. Mas, na verdade, não é isso, né? Enfim, se a gente for pegar o conceito de resiliência, a gente vai ler lá, enfim, no dicionário ou onde for, que consiste em, sim, ser amassado. Enfim, sofrer o impacto. E, a partir daquilo, poder se recuperar, né? Enfim, às vezes, como tu mesma falou, né? Poder construir a própria fortaleza, digamos assim, né? Em cima dessas adversidades. Transformar as pedras do caminho, digamos assim, num tijolinho da obra, né? Do que for, né? Enfim, ou seja, integrar aquela experiência. A capacidade de tomar a experiência negativa ou trauma dentro de uma narrativa e poder integrá-la, né? Enfim, a própria personalidade, enfim, sim, pode sim ser muito positiva. Pode ser uma fonte de força, né? Enfim, pode ser um ambiente de onde é possível extrair, sim, coisas positivas. Então, essa, sim, é a verdadeira resiliência. Diferente de nunca ser tocado, né? Pelas coisas. Que poderia, então, ser o contrário, se a gente for pensar, né? Enfim, a dificuldade de ser atingido, né? É, acho interessante isso que tu fala, porque talvez o conceito de resiliência mais... Falando de uma maneira mais simples, seja justamente tu conseguir fazer algo daquilo que te impactou, né? Tu ser impactado e fazer algo a partir daquilo, né? Como disse a Andréia, baixa a poeira e vamos lá, né? Porque a gente aprende com as coisas, né? E quando a gente consegue aprender com as coisas, a gente passa por aquilo de novo, de uma outra maneira, né? E aí é que a gente vai se sentindo mais forte, se sentindo mais resiliente. E também fiquei pensando, assim, quando a gente fala de resiliência, né? Que pode parecer... De repente a gente dá um exemplo, né? Pra ficar mais prático para as pessoas que estão assistindo. Porque o sofrimento em si, ele é uma coisa muito particular, né? Então, o que que acontece? Alguém pode perder um ente querido e ter o seu sofrimento que não tem como medir. E alguém perder o seu cachorro e sofrer da mesma maneira. A gente não tem como medir isso, né? Então, até pra que isso fique claro, assim, né? Que a resiliência, ela pode partir de qualquer ponto, né? A gente não precisa sofrer um grande trauma ou uma coisa muito séria pra que a gente possa começar a pensar nisso ou viver dessa maneira, né? A partir de qualquer experiência que pra aquele sujeito seja significante, que pra aquele sujeito seja importante, né? Então, acho que por aí. Bom, pessoal, agora a gente vai seguir pro intervalo e logo mais a gente continua com vocês. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro. Onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços multáveis, os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio. E motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine as suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma UpScience, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros e menor tempo, sempre com o atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Então, pessoal, a gente falava com vocês sobre resiliência, mas por que será que algumas pessoas caem tombos maiores do que os outros? Ou melhor, por que será que algumas pessoas caem e, às vezes, tombos muito menores se tornam tragédias muito maiores? Afinal de contas, que características são essas que tornam algumas pessoas mais capazes de levantar ou, às vezes, de levantar muito mais rapidamente do que outras? Bom, é exatamente isso que a gente tomava um pouco com vocês sobre o que é a resiliência, não é mesmo? E um pouco do que a gente falava aqui também em relação à história de cada pessoa, de cada sujeito. Porque, como a gente disse anteriormente, a resiliência é um componente da personalidade que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. Não que a pessoa não possa trabalhar nesse sentido e superar as suas dificuldades. O que acontece é que, bom, duas pessoas distintas podem sofrer o mesmo tipo de problema. Do mesmo tipo de problema. A gente pode passar uma doença, uma perda na família, qualquer tipo de dificuldade mais séria. Essa mesma dificuldade, ela pode impactar essas duas pessoas e, provavelmente, vai impactar essas duas pessoas de maneiras muito distintas, né? E aí é que surge isso que o Matheus falou, então. A pessoa A vai sofrer a experiência tal e vai lidar com isso e superar isso de uma maneira mais rápida do que a pessoa B. Sendo que a experiência é a mesma. Por que disso, né? Então, a gente até conversava agora que isso tem muito, muito relacionado às experiências da primeira infância, é claro. E, então, a partir disso, da história de vida dessa pessoa, né? Como foi construída a história dessa pessoa, o que ela viveu, o que ela não viveu, né? O que aconteceu durante a vida dela para que ela, então, adquirisse uma capacidade de lidar melhor com as adversidades ou não, né? Acho que esse é um ponto também. E essas questões que tu traz, Lisiane, me fazem pensar um pouco em relação ao respeito e ao autorrespeito. O respeito ao outro, a capacidade que o outro tem de sofrer, a capacidade que o outro tem de levantar, enfim. Porque é muito importante ficar claro que se eu tiver que sofrer, eu tenho que sofrer. Eu tenho que me permitir esse momento de botar o sentimento para fora, né? Ok, mas daí esse tempo que eu não estou conseguindo dar conta sozinho, aí eu tenho que buscar ajuda. Então, eu tenho que me respeitar e entender que eu não vou conseguir ser resiliente assim, de uma hora para outra. E nem o tempo todo, né? E nem o tempo todo, respeitar que se tiver que cair, se tiver que adoecer, tem que adoecer para poder tratar, para poder melhorar. E não essa autoexigência. Então, essa questão do respeito, que se fala tanto respeito ao outro, a gente também precisa ter um respeito a gente mesmo, né? Sim. Até onde a gente vai? Sim. Nesse sentido, seria... E se permitir, né? Isso, seria justamente, então, a pessoa conhecer os próprios limites, né? Enfim, entender até que ponto vai a própria força, né? Enfim, para poder, bom, dentro disso, poder saber quando pedir ajuda, né? Exatamente. Enfim, ou seja, o que a Andrea falava, né? Desse respeito próprio, ou seja, não ficar cometendo uma violência consecutiva em cima de si mesmo, né? Bom, eu caí, eu me machuquei, agora eu vou forçar a minha perna que já está machucada. Bom, talvez não seja o melhor. Talvez o melhor, sim, seja primeiro pedir um socorro, fazer um curativo, enfim. Tratar, né? Isso, trabalhar isso, para depois seguir caminhando, né? Enfim, então, nesse sentido, sim, essa capacidade de aceitar, enfim, os próprios limites, a própria dor e pedir ajuda, ela pode ser, sim, uma característica de uma pessoa resiliente. É, não só achar que para ser resiliente, eu preciso dizer, ok, tudo bem, não estou sofrendo, não foi nada, levanta. Não, né? O ser resiliente, como eu falava da mola no início, você vai pressionar a mola, ela vai estar pressionada, não é? Ela vai sofrer o impacto, né? Ela vai fazer isso sofrer, vai sofrer, mas depois ela vai retornar e tentar se manter da mesma forma de novo, né? Essa é a questão principal da resiliência, eu poder me dar conta que eu vou sofrer esses impactos e no que eu posso me transformar depois disso. Nós falávamos, antes do programa iniciar, a respeito da própria história do patinho feio, né? Aham, aham. É muito interessante, né? Porque, inclusive, tem um autor, ele se chama Boris Sirunik, que ele tem um livro que se chama Os Patinhos Feios. Esse autor, ele é muito famoso justamente por tratar, enfim, da resiliência, por falar da resiliência. E nesse livro, ele aborda uma série de histórias de crianças com histórias passadas, né? Muito difíceis, que apontariam, digamos assim, a uma propensão a um desenvolvimento de, enfim, patologias ou, enfim, algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade. Mas, com o passar do tempo, o que se descobriu foi que essas pessoas não só superaram suas histórias, mas como muitas vezes puderam transformar suas histórias em algo positivo para o mundo, né? Enfim, então, é algo que chama atenção, que justamente tem muito a ver com a história do patinho feio, né? O patinho, que ele nasce feio, mas fica nele uma esperança de que um dia, sim, ele vai poder se superar, vai poder se transformar em outra coisa, né? Enfim, ele vai, sim, se tornar o cisne ou o pato adulto, o que seja, né? Enfim, mas ele vai, ele vai passar por aquilo. Ele tem o potencial de se transformar, apesar das circunstâncias, né? Isso tem tudo a ver com resiliência. É, o próprio filme, que fez muito sucesso agora há um tempo, que é um filme extraordinário, né? Do menino com aquela síndrome, de ele conseguir encarar o primeiro dia de aula, ou encarar a sala de aula, com as dificuldades dele. E, claro, se não acabar contando o filme aqui, para quem não viu, né? Não é essa ideia. Mas toda a superação que ele tem durante a história, vale muito a pena assistir, todo o movimento que ele faz para poder suportar. E aí aparece também essa questão que nós falávamos no início da rede de apoio, que é a presença dos pais, a presença dos amigos, né? Como é que eu, como é que eu tenho esse apoio para poder dar conta, né? Então, aí a gente volta e fica pensando assim, como que a gente pode se cuidar mais? Falávamos do amor, né? Falávamos da empatia e nós mantermos os nossos amigos, né? Procurar tentar manter eles próximos de nós. Manter os nossos afetos, eu acho, né? Mantermos os nossos afetos próximos, assim, porque aí a resiliência vem, né? E acho que dois pontos importantes, assim, manter os nossos afetos próximos, cuidar dos nossos afetos, da qualidade dos nossos vínculos, né? Isso é um ponto importante, acho que para quem já tem essa certa flexibilidade, essa coisa mais desenvolvida. E acho que o mais importante, talvez, para quem não tenha isso ou tenha alguma dificuldade, é se permitir pedir ajuda, né? É se autorizar, né? É reconhecer que não é falha nenhuma. Muito antes, pelo contrário, acho que a falha está em quem não tem a capacidade de reconhecer que precisa de ajuda, né? Reconhecer que precisa de ajuda é um ato de extrema coragem, de extrema relevância, né? Então, acho que isso é muito importante. Bom, agora cheguei no meu limite e eu preciso procurar uma ajuda especializada para alguém me ajudar a partir daí, seguir sendo quem eu era antes ou sendo alguém melhor, né? Ou se transformar em outra pessoa, né? Exatamente. E poder se reconstruir e, bom, a partir ou apesar do que aconteceu, seja o que for, poder, enfim, seguir a vida, né? Nesse sentido, não necessariamente apagar a experiência, mas poder transformar ela, né? Enfim, talvez, de certa forma, não permitir que a experiência seja determinante sobre o sujeito, mas sim ser sujeito da própria experiência. Porque aí eu fico me lembrando de uma frase, né? A vida não é fácil, né? A vida não é fácil mesmo, mas ela é boa. A gente vai dando conta, vai fazendo do limão, uma limonada, né? E vai vivendo apesar de certas coisas, né? Isso, isso faz eu lembrar com essa abrangência das redes sociais, né? Como circulam esses vários vídeos. Circulou um vídeo de um angolano falando numa estrada, caminhando numa estrada, e ele parou para falar um pouquinho sobre algumas coisas e ele disse assim, eu queria dar um recado para vocês, tudo passa, ele falou, tudo na vida passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, a partir do momento que a gente começasse a pensar assim, tudo passa, o momento que tu tá curtindo, tu tá feliz, tu tá alegre, esse momento vai passar, ele não é eterno. Da mesma forma, o momento que tu tá sofrendo, que tu tá passando por uma dificuldade muito grande, tu tem certeza, aquilo lá vai passar, aquilo lá não vai permanecer. Então, eu acho que a ideia de que tudo passa, né? De uma forma, não é simplista, ela é complexa. E é bem interessante a gente pensar. Todos os momentos da nossa vida, eles vão passar. Se a gente tiver essa ideia, a gente começa a construir, de repente, um jeitinho de ir aprendendo a ser um pouquinho mais resiliente, né? De lidar melhor com as coisas. E ir aprendendo a lidar melhor com os problemas. Sim, nesse sentido, eu destacaria, inclusive, o papel da esperança, né? A esperança, como uma das muitas emoções positivas que a gente tem enquanto seres humanos, ela é a que mais me encanta, no sentido de que a esperança, diferente de todas as outras, ela precisa de algo ruim, né? Ela é aquela que nasce da adversidade. Nesse sentido, se não acontece algo ruim, tu não tem esperança, não precisa ter esperança, né? Então, e a esperança, ela é fundamental. A esperança e a confiança, né? Enfim, de que bom que isso vai passar. Seja a situação que for, ela não vai durar pra sempre, né? Enfim, esse potencial de poder esperar, né? Enfim, algo de bom que possivelmente vai acontecer. Enfim, o alívio da situação. Ou mesmo poder confiar nos círculos sociais e saber que não se está sozinho, né? Enfim, que pode sim contar com alguém. São características fundamentais pra poder levantar nas dificuldades que a gente tem inevitavelmente, né? Enfim. A esperança seria poder acreditar que tem alguma coisa ali na frente, né? Isso, esperar. E que eu tenho que poder ir buscar também isso. Claro. Não, é uma espera passiva, né? Isso me faz lembrar, outro dia minha filha me perguntava por que acontece tanto essas questões de overdose ou de os famosos, as pessoas que têm muito sucesso morrerem em situações, assim, ligadas geralmente com drogas e coisas. E aí eu fiquei pensando nessa pergunta e até queria ver com os colegas aqui. Boa pergunta, né? Não, porque daí a gente pensa assim, de uma forma ou de outra, questões materiais, sucesso, realizações, tem tudo, né? E aí tu vai buscar o quê? É uma mortificação do desejo. Exatamente, é a morte do desejo. Isso. E se a gente não deseja algo mais, o que a gente vai fazer, né? Enfim, o que a gente vai buscar? A vida é desejar, né? Isso. Se a gente não deseja, a gente tá fadado a o quê? A morte. A morte. E ter esse desejo é poder ser resiliente, né? Com certeza. Se eu permanecer com esse desejo, com essa vontade de ter algo a mais, de ir em busca, isso podia ser, de certa forma, combustível pra ter essa resíduos. É, é, é. De certa forma, é. Pra poder seguir adiante. Adiante, é verdade. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje, então. E até mais. Krause Assistencial apresentou NAP-TV. NAP-TV 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 Legenda Adriana Zanotto